Eu tendo a pensar que ninguém é capaz de me dar amor, que não tem condições, ou que vai desistir de mim logo, logo, quando perceber o quão defeituoso eu sou. Então, como ela tende a pensar assim, ela não sai nunca dessa armadilha, porque ela não quer reconhecer. Ela bota uma capa na frente, mostrando que ela está bem, e aí ela nunca vai sair desse lugar. Você tem que ficar assim, vivendo de uma certa forma, reeditando esse sofrimento. Uma das coisas que eu percebo em pessoas que têm essa estratégia de comportamento, que na verdade é a reação à rejeição, é que elas têm muito problema com a autoridade. E olha só, porque na situação de rejeição, o que acontece com a pessoa? Ela fica submissa. Pensa, uma pessoa que foi abandonada, deixada, e que tende a pensar que ela não tem valor, que ela fez algo de ruim, que fez com que aquelas pessoas que deveriam amá-la fossem embora. O que vai acontecer perante a autoridade? A autoridade vai parecer sempre a pessoa que vai querer, digamos assim, se posicionar sobre esse sofrimento. E ela ali, criando uma estrutura orgulhosa disso para se esconder, criando uma máscara de superioridade, diante de uma pessoa que se mostra superior, ela vai ficar muito indignada. Ela não vai tolerar. O excesso de autoridade do outro vai sempre reeditar nela o sofrimento de maltrato. Então, não é capaz de olhar para a pessoa e ver, não, esse cara aí está com um problema, ele está com excesso de autoridade, isso é problema dele? Não. Ela vai viver como se aquilo é contra ela. Essa que é a questão, é o viés de julgar que sempre aquilo que está acontecendo no ambiente é contra ela. Essa é a parte pior, porque daí pode ser qualquer coisa, pode ser excesso de autoridade, pode ser um descaso. Sai no grupo, no grupo de amigos, olha os adolescentes, está lá no grupo, só que ela é diferente do grupo, ela não consegue se situar. E ela olha e aí alguém faz uma brincadeira, coisa de adolescente é comum, faz uma brincadeira, aquilo tem um peso tão grande, que volta para casa triste, tomado por aquele sentimento de, como se aquela brincadeirinha fosse uma coisa arrasadora. Então, é bastante sofrido, é um estado emocional carregado de distorções, de pensamentos muito arraigados e completamente distorcidos, que vão, digamos assim, ser o substrato das relações dela com tudo que ela for fazer. No trabalho, no relacionamento amoroso, no relacionamento com os filhos, assumindo comportamentos sempre reativos.